Marcos da Silva, Xami, Dom Latino, da música, eu não sei passaporte Mano, piso, 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 pata riba, riba, riba Aí galera, todo mundo vem mexendo o canção A mão pra cima, cima, cima e vai descendo na missão Aí galera, todo mundo vem mexendo o canção A mão lá em cima, cima, cima e vai descendo até o chão Vão de tuku, taca, taca, vaino de tuku, taca, taca Dancin' de tuku, taca, taca, vailando tuku, taca, taca Vão de tuku, taca, taca, vaino de tuku, taca, taca Dancin' de tuku, taca, taca, vailando tuku, taca, taca Frostfire forever, don't stop the party Ladies, wind up and air your body Is the crossfire gym style, booming beats With a tuku, tuku, taca, all over the street Boop, baca, everybody Boop, baca, todo mundo Boop, baca, once again Boop, baca, boop, baca Aí galera, todo mundo vem mexendo o canção A mão pra cima, cima, cima e vai descendo na o chão Aí galera, todo mundo vem mexendo o canção A mão lá em cima, cima, cima e vai descendo até o chão Boop, baca, taca, vaino de tuku, taca, taca Dancin' de tuku, taca, taca, bailando tuku, taca, taca Boop, baca, taca, vaino de tuku, taca, taca Dancin' de tuku, taca, taca, bailando tuku, taca, taca Ela pra mim é muito bonita e que vem cá, directo a bailar Para brincar, eu quero cantar, tu cu saca This young girl, she's the one in my mind Love her lips, style and design The way she move and make her body whine Tu cu saca Aí galera, todo mundo vem mexendo o coração A mão pra cima, cima, cima e vai descendo na missão Aí galera, todo mundo vem mexendo o coração A mão pra cima, cima e CMY vai descendo a Deus Doin de tu cuacataca, vai nami tu cuacataca Dans de tu cuacataca, bailando tu cuacataca Do in de tu cuacataca, bailando tu cuacataca Dans de tu cuacataca, bailando tu cuacataca Derecha, izquierda, izquierda Mana piso, piso, piso Pato arriba, arriba, arriba Turn a right, turn a right, turn a left, turn a left Bisúa 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 pate arribar Tuku Kutaka Now Come to close the fire now Tuku Kutaka